Música Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, criança! Tem gente ali lá? E eu acho que nós estamos ainda no clima do Congresso, né? Com certeza! Meu Deus, foi lindo! Foi perfeito! Pensam do nosso Deus! E hoje o programa está recheado de coisas lindas e maravilhosas! E um aprendizado, ó! Sabe qual é o tema do nosso programa de hoje? O povo de Deus em mitos pecadores! O que é isso, tia Gi? Sério? Sério, tia Michelle? Não pode, né? Isso não pode, crianças! E olha, tem um versículo aqui, muito especial! Vocês querem ouvir? Eu quero! Ah, então, olha, diz assim, ó... Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles! Se encontra aí em Provérbios 24, 1! Bom conselho, hein, crianças? Não tenha inveja de pessoas que fazem mal e nem precisa ficar querendo ter amizade com eles, não! Não! E se você quer aprender muito mais, fica aí até o finalzinho! Mas pra começar... Vamos orar, né, criança? Vamos orar! Então fica de pé com a tia Michelle, a tia Milena, a tia Júlia, fica de pé, fica de pé! Ai, que hoje é um dia muito alegre na presença do Senhor! Então vamos lá? Amãozinha assim no coração! E você vai dizer assim, Papai do Céu, muito obrigado por estar na Tua presença, por levantar nesse dia, pelo ar que respiramos! Senhor, continua abençoando cada uma, Senhor, que faz este programa! Jesus, abençoa todas as crianças, todas as tias, Senhor, abençoa a nossa nação! Em nome de Jesus, nós te pedimos... Amém! E agora, vamos lá chamar! Vamos lá, turminha, né? Então vamos lá, que as crianças estão esperando! Vem pra cá, turminha! Missão Kids! Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo, é o amor do nosso Deus Ele me abraça e me protege Ele me ama, nunca me enchece Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Amor do nosso Deus Um amor tão grande, grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo, fundo, fundo É o amor do nosso Deus Ele me abraça e me protege Ele me ama, nunca me enchece Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la No amor do nosso Deus Ele me abraça e me protege Ele me ama, nunca me enchece Ele me abraça e me protege Ele me ama, nunca me enchece Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la O amor do nosso Deus Agora chegou a hora de louvor E nós vamos ver um pedacinho Do que rolou lá no congresso Porque tinha crianças, olha Levitas do Senhor Louvando, engrandecendo o nome do Senhor E agora vocês vão conferir Duas princesinhas lindas Louvando ao Senhor É a Gabriela e a Sara Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti O que? Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Como um deserto isso vai passar Por isso resisti que estou Quando a minha força se botar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar é o que sustenta Me ter fé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meia testações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao dia E o que? O Senhor está cuidando de mim Glória a Deus Eu preciso transformar Pedra de fãs para provar Que no deserto tu estás Ele está Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Que não troco Não troco nossa coletão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resisti que estou Enquanto a minha força se exaltar O teu anjo vai alimentar De adorar eu te adorar De pé De pé eu não vou Não vou perder a guerra De louvar Te louvarei meia testações É paz, é paz, é paz, é paz É paz, é paz, é paz E te louvar é o que sustenta E se tiver, eu não vou não perder Te louvarei, veio as sensações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Se esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Só pra finalizar, irmão Escute Eu estou curando Eu estou curando Eu estou curando Eu estou curando Sinta Deus Tô tentando em você agora, irmão Eu estou curando Eu estou curando Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus agora Aleluia Aleluia, glória a Deus É mais que estratégia Seja curado, seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados Laço de morte Laço de morte Está com terra agora Tô tentando em você agora Tô tentando em você agora Está com terra agora Toda maldição foi quebrada lá na cruz Receba o teu amigo Eu estou curando em você agora Em nome de Jesus Assim que pego minha oportunidade Que maravilha Que louvor abençoado Vocês viram aí Que congresso lindo, hein, crianças? Ah, mas olha, não parou por aí, não Porque o programa continua E agora chegou a hora da gente E olha, hoje nós temos aqui Uma galerinha, crianças Eles nos assistem direto É isso mesmo Hoje está especial É os nossos telespectadores Estão aqui Essas crianças fofas, maravilhosas Que estão sempre ligadinhas No programa Missão Kids Vamos conhecer? Vamos começar conhecendo A equipe vermelha Oi! Oi! Olha quem temos aqui Uma princesa chamada Alice Tudo bem, Alice? Tudo bem? Faz assim pra tia, se tá legal? Sim? Ó Alice Alicezinha Tu tá pronta pra brincar, Alice? Tá? Dá um tchauzinho aqui, ó Isso! Aqui nós temos a princesa Lívia Tudo bem, Lívia? Dá um tchauzinho ali, ó Pra mamãe ver aqui, ó Aqui, Lívia, ó Aqui, princesa Isso! Isso! E aqui o nosso grande Augusto Também que nos assiste direto, né, Augusto? Então dá um tchauzinho aí, ó Pra vovó ver, a mamãe que tá lá em casa, né? Isso! Então, olha, equipe vermelha Presta bem atenção, hein? Estão preparados pra brincar? Sim! E quem é que vai ganhar um pontinho agora? É a equipe vermelha? Ê Ó, tem o reloginho ali atrás, certo? E na hora do 3, vocês podem começar Primeiro a Alice, depois a Lívia, tá bom, Lívia? Espera a Alice terminar E logo em seguida o Augusto Augusto, tu vai conseguir empilhar esses bloquinhos? Vai? Muito bem Meu Deus! Vamos lá! Então vamos começar, crianças? Vamos? Vamos contar 1, 2, 3 e vai, Alice! Vai, derruba, Alice! Vai, Alice! As bolinhas, derruba! Isso! Vai lá! Isso! Vai, Alice! Vai, Alice! Mais um! Tá bom! Vai lá, Lívia! Viradinho, princesa! Isso! Muito bem! Olha aí! A equipe vermelha arrasando, hein? 32 segundos! Ligadinha aí, equipe azul! Como funciona? Muito bem! Vai lá, Lívia! 46 segundos! 46 segundos! Tá indo bem! Vamos lá! Uh! Vai lá, Augusto! Falar das coisas lindas que Deus faz Gente, tão pequenininho! Muito calma nessa hora! Falta só um! Eu tô curtindo de montão, tão, 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 tão... Missão Cris na TV! Corre, 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 corre! Uh! 1 minuto e 15 segundos! Ai, que maravilha, eles são muito fofos, gente Olha, mas agora tem a outra parte da equipe, a equipe azul E nós vamos conhecer agora essas fofuras também que nos assistem, hein? Vamos lá conhecer agora Oi, meu Deus, tem um grandão aqui Hein? É o Cairo, é? Cairo, tudo bem, príncipe? Você disse que é muito forte? Muito forte! Que lindo! É muito inteligente também? É, então tá bom, tá preparado, né? Tá bom, aqui nós temos a princesa Mayane, tudo bem, Mayane? Dá um tchauzinho ali, ó, pessoal, aqui, princesa, ó Isso, pro papai te ver em casa E aqui a gêmea, não é gêmeas? Que? Eita, é a Mayara Dá um tchauzinho, Mayara Isso, ali, ó, pro tio aqui Isso Tá bom? Pronto E aí, podemos começar? A equipe azul É o Cairo que vai falar Pode começar, Cairo? Pode? Vamos contar quantia até três? Vamos, bem altão, hein? Um, dois, três E vai, Cairo Vai, Cairo Vai, vai, vai Isso Vai, vai, falta dois Vai lá Vai, Su Vai, príncipe Isso Vai, Mayane Arrasa Vai lá, princesa Beleza 22 segundos, hein? Estão indo muito bem A equipe azul Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Mayane Pode ir Mais rápido, Mayane Estão indo bem 43 segundos 44 Vai lá, vai lá, Mayara Eu mudei a minha foto no perfil E as postagens estão... Mais um Minha vontade é só espalhar o amor Missão Kit na TV Corre, corre, corre Estoura o balão, estoura o balão Corre, corre Estoura Estoura Uh! Gente, por pouco Olha só Presta atenção A equipe vermelha Realizou tudo em 1 minuto e 15 E a equipe azul 1 minuto e 12 Então um pontinho Para a equipe azul É isso aí Daqui a pouquinho Tem mais E agora nós vamos De ReRap Essa loja aí Que é muito legal Papai e mamãe Você precisa levar O seu príncipe E a sua princesa Para nos fazer uma visita Além de uma variedade De brinquedo Ainda tem jogos Pedagógicos E muita diversão E nesses dias agora Nós estamos com novidade Vem aí A Black Friday Todo mundo sabe Que o brasileiro É apaixonado Por futebol E é nesse clima de copa Que o nosso time Entra em campo Entra em campo E no Black Com as nossas Happy ofertas Então entre em campo Com a gente Com nossas Happy ofertas Identifique as etiquetas Promocionais E garanta as suas compras De fim de ano Ainda em novembro Venha pra ReRap E aproveite as ofertas Campeões Agora nós estamos aqui Na segunda prova E vamos ver Se essa garotada Tão grande São boas da memória Você é bom da memória Cairo? Sim Você é o que mesmo? Tu é valente Tu é o que? Tu é valente Valente Ele é valente Então tá preparado? Olha Oi A tia Gi vai mostrar As bolinhas Ó Cairo Vai colocar igualzinho aqui Tá bom? Amarelo Grava aí Vamos deixar um pouquinho Né? Pronto? Gravou? Aí você vai pegar aqui Da mesma cor E colocar lá Sem olhar Sem olhar Tá bom? Vai lá Vai Ó Ó Não Tá certo? E agora? É aí o laranja? É? E o outro? Vai Vai Como é que é a Cairo? Já tem sempre melhor Que básica O vermelho Vai ficar aí Mas ele acha Que tem alguma coisa Errada Que não tá certo Né tia Gi? Tá certo? Tá certo? Sim Sim Pode ver Vamos olhar lá Quantos que o cara acertou Vamos lá Ó Ele acertou gente Ele é um gênio Esse menino Ele acertou o amarelo O vermelho O azul Quando chegou no vermelho Ele ficou na dúvida Até eu não consigo Parabéns Cairo Só trocou Mas valeu Ó Acertou 3 Toca aqui E vai lá agora Vamos ver se a Alice vai acertar Né Alice? Hein? Eu acerto Ela acerta Ela acerta Vamos lá Olha aí Olha bem Tá bom? Que mudou É as cores Azul Aí vai lá Alice Só da N Só da N Minhas redes sociais Opa Vai Já princesa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o azul E o vermelho lá Mas faltou ainda duas Ó Tá trocada lá Mas parabéns Valeu Viu? Vai lá Valeu Vamos agora com a Maiane Maiane Tu vai prestar bem atenção? Vai Sim Então olha aí Olha a Katia G Olha Pronto? Pronto? Sim Então vai Vai lá Com a primeira Eu vou curtindo de montão Vamos lá Pronto? Sim Sim Vamos lá Ai gente Ela trocou Mas acertou Não foi dessa vez Não é? Mas obrigada Gente Não é fácil Essa prova Eu tô impressionada Com o Cairo Daquele tamazinho Vamos lá Agora Lívia Vai lá Isso confunde Isso confunde Pronto princesa Vamos ver Sim Azul Amarelo Azul Só trocou A cor Olha Vai lá Vamos ver agora Se a Mayara Gêmea da Maiane Vai acertar Não é? Sim Vamos lá Olha aí Olha Já menina Já menina Já Pronto? Sim Vamos ver Acertou Azul Amarelo E de lá Do meio pra lá Não Vamos ver agora O Augusto Tu é bom da memória Augusto? Só menino Bom da memória Aqui Vamos lá Vai lá Tia Gi Pronto Meu Deus Meu Deus Será que tu acertou? Acertei Acertou Confiante Vamos lá Azul Amarelo Vermelho Vermelho Laranja Vai lá Então Um pontinho Pra equipe Vermelha Agora Nós estamos aqui Na última prova É É a prova Continue A música Uhul E aí Criançada Quem gosta de louvar aí? Uhul Quem gosta de louvar Pro senhor Com sua mão Com suas perninhas Todo mundo? Então ó Eu vou convidar aqui Minhas amigas Que elas também gostam Posso convidar? Posso Então vem pra cá Tia Michelle E Tia Gi Uhul Opa Vamos louvar Tão 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 Compartilhando Com geral Au 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 Vamos lá Bora Então solta aí Tio Uhul Bota no palmo assim Pra Jesus Quem sabe canta Vamos lá Havia um homemzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torto Sua vida era torto Sua vida era torta Um dia homenzinho torto A bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus sentirei dor Uhul Uhul Hey Olha quem sabe é essa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não Foi a Alívio 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 Vai Continua O homenzinho torto É uma casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torto Sua vida era torto Sua vida era torto Sua vida era torto Olha ela acertou A vida encontrou E tudo que era torto Jesus entirei dor Uhul Uhul Vamos pra próxima Vamos pra próxima agora Pronto, virou peça Vamos pra próxima Vamos pra próxima Uhul Bora aí, crianças Vamos lá, crianças Assim, ó Assim, ó Vai, linda Vai pra trás um pouquinho Vamos lá, ó Ó, criança Assim, ó, crianças Olha Olha pra direita Olha pra esquerda Olha pra trás Olha pra mim Tire do lugar E comece a cantar Chegou a hora de você dizer sim Olha pra direita Olha pra esquerda Olha pra trás Olha pra mim Tire do lugar E comece a cantar Chegou a hora de você dizer sim Jesus é bom Maravilhoso É poderoso É minha luz É meu amigo Está comigo E todo tempo Diga sim pra Jesus Jesus é bom Maravilhoso É poderoso É minha luz É meu amigo Está comigo E todo tempo Diga sim pra Jesus E agora? Sim, sim, sim Jesus Sim, sim, sim Jesus Sim, sim, sim Jesus E todo tempo Diga sim pra Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Jesus E todo tempo Diga sim pra Jesus Eu quero ver você bater as mãos Eu quero ver bater os pés assim Eu quero ver você sair Pulando Você precisa dizer que sim Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa? Quem sabe? Quem sabe? Você precisa dizer sim pra Jesus Como é? Vamos lá, amiga Foi a impressão primeira, amor Vamos lá Você precisa dizer sim pra Jesus Vai, continua Perder assim pra Jesus Certo E ela ainda faz uma dancinha É Vamos mais pra trás É minha luz É meu amigo É comigo Em todo tempo Diga sim pra Jesus E você aí Tu pega só Tá bom? Sim, sim Eu tô Maravilhoso É poderoso É minha luz É meu amigo Puxa aqui Em todo tempo Diga sim pra Jesus Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, Jesus Sim, sim Sim, sim, sim Sim, Jesus Em todo tempo Diga sim pra Jesus Sim, sim, sim Uhul Olha quem é que sabe essa Vem, Cairo Ainda não Vem, Cairo Vem Olha assim, ó Ouça agora Essa história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhou pra trás Olhou pra trás E se deu mal E se deu mal A mulher de vó Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim 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 Joga fora A tristeza Vamos lá pra trás Vem a correndo pra Jesus Só não pode olhar pra trás Olhou Quem sabe corre Vai lá, Augusto O Augusto Vai lá Vai lá Vai lá Olha lá Vai, cairo Olhou pra trás Se deu mal A mulher de vó Ai, que fofo Uma mulher de vó Uma mulher de vó Virou uma estátua de sal Aqui, crianças Olhe pra mim E você vai ver Bem bonito Vai Não ficou assim Happy Uhul Como é? Ah, isso aqui Uhul Eu ia condenar É mesmo Vamos pra próxima Chega a menina Olha, é outra É outra Criança Uhul Quem sabe é essa? Vai pra Maiara, vai pra trás um pouquinho Vamos lá Um amor tão grande Grande, grande Um amor tão largo Lá, do, lá Um amor profundo Fundo, fundo É o amor do Nosso Deus Um amor tão grande Grande, grande Um amor tão largo Lá, do, lá Um amor profundo Fundo, fundo É o amor do Nosso Deus Assim, ó Me abraça Assim, ó, me abraça Me protege É o amor Olha aqui Olha aqui, crianças Olha aqui Olha aqui, pastinhas Olha Ó, bem bonito Vai Palminha Atrás, filha Atrás 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 Vira Vira Festa Um amor tão grande Grande, grande Um amor tão largo Largo, largo Um amor profundo Fundo Fundo é o amor Do nosso Deus Ele me abraça Mas assim, ó Ele me abraça E me protege Ele me... Vai lá Quem sabe? Ê, azul Vamos lá Ele me ama Certo Certo A Nessi A Nessi tá Vamos lá Vamos lá O amor O que que ele faz? Ele me ama Nunca 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 Vamos pra próxima A próxima Outra Ai, crianças Vem pra cá, crianças Nós temos... Nós temos... Tem a guitarra? Uhul Vai, agora foi isso Vai Cadê a roqueira aí? Na, 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 na Na, 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 na Levanta a fé Na, 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 na Na, 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 na Eu sou seu jogo É se vencer pela fé Só vencer quem tem fé Somente pela fé Eu conheço a muralha Ela de G e G Debaixo do teu pé Debaixo do teu pé Isso Frisa na muralha Fula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não para A festa tá boa Fula na muralha Fula na muralha Fula na muralha Vem, criança Vá atrás Vem passar com ele Vem passar com ele Vem passar de xericó Mulher da vira pó Ai, ela vira pó Vem tomar trombeta Que faz mal assim E ela... Meu Deus Gente Pisa Pisa Vai assim, crianças Ó Meu Deus Pisa na muralha Fula na muralha Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Vai lá, cara Vai lá, cara Como é que é? Registra, Josué, se vence pela fé Só vence quem tem fé Somente pela fé Eu conheço a muralha Ela de G e G Debaixo do teu pé Debaixo do teu pé Pisa na muralha Pisa na muralha Pisa na muralha Quem sabe o que eu rir? Alice agora Vamos lá, Alice Vem, vai Por cima da muralha O Deus que mandou não falha Opa! Por cima da muralha O Deus que mandou não falha É a última, não é? Ah, só tem mais uma, crianças Só tem mais uma, hein? Então vamos nos organizar mais pra trás Vem, a Alice E... Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Mais uma vez O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Olha assim a criança Eu vou na força de papai no céu Forte e valente, sim, como o sanção E corajoso como o rei da fé Como o rei da fé Eu vou Eu vou na força de papai no céu Forte e valente, sim, como o sanção E corajoso como o rei da fé Como o rei da fé Eu vou O meu destino é o céu Nada pode me parar Tenho que continuar Vem aqui A festa tá boa Somos obediente Obediente como o Gideão Inteligente como o Salomão Paciente assim como o Jó Assim como o Jó Eu vou Obediente como o Gideão Inteligente como o Salomão E paciente assim como o Jó Assim como o Jó Eu vou Praticou-se o meu destino Quem sabe faz aí, ó Acabou, tia G Acabou, né? Eita turma animada Acabou Então vamos lá Que daqui a pouquinho tem um resultado Vai lá Qual será a equipe que ganhou? Vamos lá E essa foi mais uma gincana Missão Kid Que show, hein? Essa gincana Que crianças mais animadas Ah, mas olha aí Não parou Não chega de louvor não Sabe por quê? Porque agora chegou a hora do clipe Roda aí Ouça agora Essa história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou uma estátua de sal Ouça agora Essa é a história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhou Pra trás E se deu mal A mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim 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 Joga fora A tristeza Diga a Deus Pra nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Pra trás Olhou Pra trás E se deu mal E se deu mal A mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim Assim Música Ouça agora Essa história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhou Olhou Pra trás E se deu mal E se deu mal A mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim Assim Joga fora Joga fora A tristeza Diga a Deus Pra nunca mais Venha correndo Pra Jesus Só não pode olhar Pra trás Olhou Pra trás E se deu mal E se deu mal A mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim E você vai ver Ela ficou assim Assim Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de sal Virou uma estátua de sal E agora Tem duas lindas Princesas Adorando o nome Do nosso Deus Vamos ouvir elas Ai não perde A oportunidade Adore a Deus Aí na sua casa Também Ó Boa dica Hein Amém 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 Tem dias Que o dia Acorde estranho E Angústia Bate E não tem Amém Tô Mãe Tô 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 Amém Amém Insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na beleza e a calma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te informei. Eu já sabia que teria dias, que isso podia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou adotando. Vai voar pouquinho, mas você vai chegar lá. Porque é um vencedor de tua terra pra ganhar. Mas vim de saber do que durante esse dia, onde eu vou lutar. Mas vim de saber do que durante esse dia, você pode confiar. Vai, vai pro campo de laçada, eu estou nessa agora. Pode ir, que eu vou cuidar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te informei. Eu já sabia que teria dias, que isso podia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou adotando. Vai voar pouquinho, mas você vai chegar lá. E que é o vencedor de tua terra pra ganhar. Mas vim de saber do que durante esse dia, você pode confiar. Vai, vai pro campo de laçada, eu estou nessa agora. Pode ir, que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando. Tô segurando, tô acalmando. Eu tô curioso, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou adotando. Vai voar pouquinho, mas você vai chegar lá. E que é o vencedor de tua terra pra ganhar. Mas tem que saber do que durante esse dia, contigo eu vou lutar. Mas tem que saber do que durante esse dia, você pode confiar. E vai, vai pro campo de laçada, eu estou nessa agora. Pode ir, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Amém! Oi! E agora no nosso momento especial, o momento da lição bíblica, da nossa história bíblica, de aprender de montão. Ah, eu tenho uma história muito interessante pra te contar. E olha o tema. O povo de Deus imita os pecadores? Como assim? Será? Que coisa feia, não? Mas pera, vou te contar como que é essa coisa pra você entender. Você lembra de Samuel? Samuel? Aquele menino que, Samuel, Samuel, que ouviu a voz de Deus? Lembra, né? Certeza que você lembra dessa história? Samuel continuou fiel. Samuel cresceu fiel a Deus e se tornou um homem, ó, juiz, sacerdote na oferta de Deus. E era muito respeitado por todos. E era muito respeitado por todos. Hum, olha isso. Só que Samuel envelheceu e ficou cansado, cansado. Então, ele escolheu seus filhos, nomeou eles juízes pra ajudar o povo, pra julgar o povo. Ah, mas o povo estava bem de olho naqueles filhos dele. E viu logo que os filhos de Samuel não eram honestos como ele, não cumpriam as leis de Deus como ele, como o pai. Hum, então o povo foram logo lá reclamar e dizer, não estamos gostando dos teus filhos, não são honestos. Quer saber? Queremos, olha, um rei. Queremos um rei como todas as outras nações. Como todos os outros países, eles têm um rei e nós também queremos. Oh, oh, como assim? Ah, eles queriam um rei? Como as outras nações tinham? Ah, quem governava aquele povo todo era o próprio Deus. O próprio Deus orientava Samuel. Você imagina a tristeza de Samuel. Bem sei que deve ter ficado muito triste, decepcionado. Afinal, aquele povo estava rejeitando a ele. Agora você imagina, se Samuel ficou triste, imagina o próprio Deus. Lamentável. Lamentável. Mas sabe o que aconteceu? Samuel foi falar com Deus, orar a Deus e pedir orientação. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou, orienta. Samuel orientou todo aquele povo e falou, Vocês vão sofrer se tiver um rei como todas as outras nações. E o melhor de tudo que vocês conquistarem vai ser para esse rei. Presta atenção. Mesmo assim, eles disseram. Mesmo assim, queremos um rei como todas as outras nações. Hum, bem. O povo foi avisado. Não é verdade? Então, Samuel orou a Deus, pediu orientação. E Deus falou, Dê ao povo o que eles estão pedindo. Eles querem um rei. Dê um rei a eles. Eita, que perigo estar ali. Só que olha o que aconteceu. Então, Deus orientou Samuel para ungir Saúl. E Saúl foi ungido rei de Israel. Começou a governar. Mas logo, sabe o que ele fez? Saúl desagradou o coração de Deus. Olha que perigo. Saúl queria agir como os outros reis das outras nações. Aqueles reis que não conheciam a palavra de Deus. Não estavam nem preocupados em agradar a Deus. E Saúl queria agir assim. E entristeceu o coração de Deus. E Deus logo o rejeitou. E o povo sofreu. É tão lamentável, não é? Olha o perigo onde está aí, ó. Dá para a gente ver. O perigo de desejar o que não nos pertence. O próprio Deus governava o povo. E o povo queria um rei como todas as nações. Queria imitar, copiar as outras nações. Era muito melhor o governo do próprio Deus. Que cuidava e zelava do seu povo com amor e justiça. Ó, que povo, hein? Desejou tudo isso. E aí, onde está o perigo? Não devemos desejar o que não nos pertence. Também não devemos querer imitar aquelas pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Que não tem temor a Deus. Ó, serve de alerta para nós também. Para mim e para você. Perigoso. Ah, mas olha, bom mesmo. Bom mesmo. É de pedir direção de Deus para a nossa vida. Para a nossa casa, para a nossa família. E pedir, papai do céu, reina na minha casa. Reina na minha vida. E aí, ó, tenho certeza, vai tudo muito bom. Glória a Deus. Amém? E essa é a nossa história abençoada de hoje. Que aprendemos de montão, né? Vamos desejar que o nosso Deus reine na nossa vida e na nossa casa. E na nossa família inteira. E que tal? Conta essa história aí para todos da tua casa. Conta lá na escola o perigo de desejar o que não é para você. O que as pessoas têm lá. Aquelas que não agradam a Deus. É um perigo. Devemos desejar, sim, fazer a vontade de Deus. Ai, como é bom contar histórias bíblicas para você. E aprender de um montão, não é verdade? E essa foi a nossa história bíblica de hoje. Benção, né? Ah, mas eu quero te contar. Se você não assistiu as outras histórias bíblicas dos outros programas, eu te convido agora. Não, agora não. Espera esse programa terminar. E quando terminar, corre lá no YouTube da TV Cairóis. Está todos os nossos programas lá. E você não pode perder. Assiste todos. É benção para abençoar você e a tua família. Combinado? Ah, e agora? Que tal fazer arte em ação? Vamos lá? Agora é a hora do arte em ação. Roda aí! E aí E aí Tchau, tchau. E agora, meninas, tá finalizando, né? Não tá não, tá finalizando não. Falta o quê? O que é que falta, criança? Dá um grito aí. Eu acho que falta a hora do abraço. Ah, mas a hora do abraço. Hoje tá especial, né? Tá maravilhosa. Vamos deixar pro final, não é, meninos? Pro final, né? Pro final. Tu ouviu na hora que a criança falou o que que tava faltando? Ah, é isso mesmo. Resultado. Resultado. Então vamos lá, vamos dizer, vamos falar logo, né? Eles querem saber. Querem. Então vamos. Qual é a minha... Vamos lá. Vou falar pra tia Michelle que ela não sabe, gente. Então vamos lá, no três? Vamos. Um, dois, três e equipe, vem! Venha! Ah, mas vocês viram, todos saíram felizes, porque todos ganharam. É verdade. E desde já nós queremos agradecer a cada uma das crianças que tiveram aqui. Eles são, olha, ficaram muito felizes. Bem pequenininhos, mas assiste. Animados. Eles assistem a gente. Então, um forte abraço pra vocês, pra mamãe, pra titia que vieram aqui trazê-los. Tá bom? Fique com Deus. E no nome deles, a gente manda um abraço pro Tiago Paulino aí, que tava acompanhando o nome de toda essa galera que esteve aqui conosco. É verdade. Ó, Tiago Paulino, um forte abraço. Muito obrigada aí, querido. Não esquece, da hora do abraço. Ai, ai, ai. E agora? Vai pra quem? A hora do abraço, gente. A hora do abraço vai para... Pra vocês, todas, tias e crianças. Que participaram do nosso congresso, que seja presencial ou online. É verdade. Foi uma bênção, né? Foi lindo, foi lindo. Um forte abraço pra vocês. Fique com Deus. Bem apertado. E ó, confira aí alguns momentos. Beijos. Tchau, tchau. E aí, criançada? Qual é o nosso destino? Ah, e é pra lá que nós iremos. Canta comigo, vai! O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. Mais uma vez. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como o sol, sol. E corajoso como o rei Davi, como o rei Davi eu vou Eu vou na força de papai do céu, forte e valente assim como o sanção E corajoso como o rei Davi, como o rei Davi eu vou Só os corajosos O meu destino é o céu, nada pode me parar Tenho que continuar O meu destino é o céu, nada pode me parar Tenho que continuar O sol sou obediente Obediente como o Gideon, inteligente como o Salomão Paciente assim como o Jó, assim como o Jó eu vou Obediente como o Gideon, inteligente como o Salomão Paciente assim como o Jó, assim como o Jó eu vou Pra Jesus O meu destino é o céu E nada, nada